Michelangelo Ismael de Souza Ribeiro tem 27 anos Acusado de pelo menos dois homicídios e vários assaltos em Teresina Vinha sendo procurado por policiais de três distritos Foi preso na manhã de hoje Fizemos um cerco nele ali nas proximidades do Mercado da Vermelha Próximo do Mercado da Vermelha E lá teve uma perseguição, teve que parar o carro com bala, os pneus Com o acusado, a polícia encontrou esse revólver calibre .38 com seis munições De acordo com o chefe de investigação do 10º Distrito Policial Um dos homicídios que teriam sido cometidos por Michelangelo Causou grande comoção em Teresina Ele teria se envolvido em um acidente na BR-316 há mais de um ano E executado a vítima, um deficiente físico que queria providências A vítima seguiu ele até a vida e mandou-se Não sabendo que estava sendo levado para o cheiro do queijo Chegando lá, o Michelangelo já se encontrava com os parceiros esperando a vítima Inclusive a vítima era até um deficiente E aí no local lá eles espancaram o deficiente Que ele chegou a desmaiar Quando ele desmaiou eles botaram dentro do carro Levaram para a beira do rio E na beira do rio o Michelangelo efetuou um disparo na nuca da vítima E aí lá no local eles tentaram jogar o carro da vítima dentro do rio Só que lá tinha uma vala e não deu para cair no rio O que é isso? O que é isso? Obrigado.